Música Bem agora uma boa notícia para a população que mora no interior do estado. O Procon iniciou nesta semana o atendimento eletrônico para quem não tem unidade do órgão na cidade em que reside. Confira agora como utilizar o serviço. A novidade teve início na última segunda-feira e tem o objetivo de facilitar o acesso ao direito do consumidor para quem mora no interior do estado. Para utilizar o serviço basta entrar no site procon.rs.gov.br, clicar no menu de serviços e informações e depois acessar a página atendimento eletrônico. Para a reclamação ser efetuada, todos os campos precisam ser preenchidos. O prazo de atendimento da demanda é de até 10 dias. Música Música